Bem vindo ao Brasil, onde a copa é mais importante que os brasileiros 1.G mais uma vez Divulga aí no Face sua insatisfação O povo vai pra rua querendo solução Ordem e progresso é hora de cantar Não é corrupção, passe livre e vai ficar Chega de mensalão, está na hora da mudança No verde da bandeira encontramos esperança Em um mundo desigual, com muitos caras de pau Que metem pra você e dizem ser normal Pega a fila no hospital como se fosse imortal Minha mãe e sua tia já não aguentam mais Pega o busão lotado e a passagem aumenta mais Ônibus precários chamados de porcaria Pegando fogo que atendem na Bahia Sem falar no valor da passagem que enriquece os bonitão O brasileiro quer respeito e estamos indo pra ação Isso é manifestação, é o povo na missão Acorda Brasil, é hora da justiça O gigante acordou O vermelho é terrorismo, uma aventura Agora vamos todos protestar Saia dessa casa, abra a boca e vamos lá Tenha mensurados que venceram de justiça Pois serão saciados Volta a trilha, queremos escora no padrão O que adianta fazer copa para os gringos virem pra quê? Se nem os brasileiros podem pagar pra assistir Se paga o açúcar, se paga o feijão Me diz aí agora quem quer ver a seleção Tu prefere passar fome ou tá querendo se amostrar? Dizer que é o cara querendo venemar Bilhões de reais sendo investido Na copa do mundo eu já calculo prejuízo Nada de saúde, nada de educação Tem vida no Brasil, o beta campeão Quando o seu filho fica doente, leva ele no estádio Isso é sacanagem, protestou até Romário Mas não fique parado, se liga nesse refrão Acorda Brasil, é hora da justiça O gigante acordou O vermelho é terrorismo, o momento é agora Vamos todos protestar Saia dessa casa, abra a boca e vamos lá Acorda Brasil, é hora da justiça O gigante acordou O vermelho é terrorismo, o momento é agora Vamos todos protestar Saia da sua casa, abra a boca e vamos lá Acorda Brasil, é hora da justiça O gigante acordou O vermelho é terrorismo, o momento é agora Vamos todos protestar Saia da sua casa, abra a boca e vamos lá Acorda Brasil, é hora da justiça O gigante acordou O vermelho é terrorismo, o momento é agora Vamos todos protestar Saia da sua casa, abra a boca e vamos lá